Você junta o dinheiro da tua vida, viaja para a Austrália, chega lá aquele mar lindo, uma placa de advertência e você simplesmente ignora a placa e entra no mar. E aí, quando você sai do mar, você começa a sentir um conjunto de sintomas agonizantes e misteriosos. Essa é a Síndrome de Irukandji. Essa síndrome ocorre por conta de uma simples picada de uma água-viva chamada Karukia Bernese, que mede de 1 a 2 centímetros de sino e atinge no máximo 1 metro de comprimento de tentáculo. Mais ou menos 10 minutos depois da picada, a pessoa começa a sentir dores abdominais fortíssimas seguidas de vômito e diarreia. Uns 20 minutos depois, a pessoa começa a se contorcer de dor como se fosse a pior dor que ela já sentiu na vida, seguido de sudorese, hipertensão e taquicardia. E por conta da descarga de um hormônio chamado noradrenalina, a pessoa relata que tem uma experiência de quase morte, praticamente. Se por um acaso der tempo, o antídodo faz efeito em apenas 2 minutos e a pessoa não sente mais nada depois disso. O problema é dar tempo de aplicar o antídodo.